Bom dia amigo internal da TV Vale Brasil, nós estamos aqui na ABC Volkswagen para a última rodada do Campeonato Amador de Salvaté da primeira fase está vendo a nossa esquerda do vídeo aí o time da ABC Volkswagen que joga hoje para cumprir tabela, assim como o Lyon também uma vez que a ABC Volkswagen já está eliminada da competição e o time do Lyon já está classificado para as finais que vai enfrentar o Lyon operado começa semana que vem a nossa direita aqui o time do Lyon de camiseta vermelha e calções vermelho e o time da Volkswagen aí de uma camiseta meio acinzentada uniforme diferente aí da ABC Volkswagen vamos passar para o penalti aí lembrando que nós estamos aqui no dia 25 de agosto de 2013 na ABC Volkswagen que recebe um pequeno público uma vez que o jogo teoricamente não tem mais valor em termos de classificação não é verdade? vamos passar para o final e acertar umas escalações as escalações aí do time da ABC Volkswagen e também do time do Lyon o Lyon Futebol Clube que está aqui o ano passado o Lyon acabou mandando os jogos aqui na Volkswagen nós estivemos cobrindo aqui vamos passar então a escalação o time do Lyon que está classificado para as finais aí está no quadrangular decisivo hoje em dia apenas hoje só pode uma vaga ser preenchida ou pelo Independência ou pelo Juventus dizem que existem rumores que o time do novembro pode amolecer lá para o Independência para que acabe enfrentando a própria Independência e o Juventus está aí a direção do Juventus está lá de ouro nesse jogo vamos passar então aqui a escalação a escalação do time do Lyon Futebol Clube o Lyon entrou aí com o Goderão Chiquinho o Goderão Chiquinho o dois é o Cezinho o três aí é o João o quatro é o Ebinho o cinco é o jogador Lagoinha que jogou na Foz o seis é o Cigarro o sete é o Henri o oito é o Fábio Gomes o jogador ali nove é o Adriano o dez é o Fernandinho e o onze é o Marcos grande marca que a semana passada acabou fazendo lá o gol que acabou eliminando aí ou classificando para a fase final o time do Lyon o técnico que é o Renandão Xavier estreou a semana passada com aquela vitória que vocês já viram aí na TV Vale Brasil bom, o time da ADC Volkswagen era um belo tiro ADC Volkswagen ali era o camisa dez ali que era o boy ADC Volkswagen entrou para campo com o Rolf o Goderão Rolf mostrar para o internauta aqui o Goderão Rolf ali que jogou no Dependência na Goderão Rolf da ADC Volkswagen o dois ali é o o Franquinho Júnior que é filho do técnico quando é do Franco o três ali é o Lucas o quatro aliás o quatro é o Lucas prepara a Volkswagen ali o cinco ali o cinco ali é o David o seis é o Ceará o sete é o Gregory o oito é o Danilo o nove é o Lucas o dez é o boy o onze é o Eric e o técnico é o Franquinho né conforme eu já mencionei aqui para o internauta continua zero a zero aqui estamos chegando a marca de quatro minutinhos do primeiro tempo lembrando ao internauta que hoje o time do lá no São João está jogando 15 de novembro com o Independência o empate nesse jogo classifica o Independência para as finais aí o time do 15 de novembro se empatar e não conseguir vencer né o time do Independência estaria classificando Independência o Juventus interessadíssimo nesse jogo é claro que torce para que o 15 de novembro vença o time do Independência para que o Juventus que ela fique ela vai o time do Leão ali ó é o Adriano ali cruzou ali ó a bola quase o Cezinha recuperou ali TV Barra Brasil direto aqui da DC Volkswagen em Taubatena uma manhã de sol né uma manhã de sol aí muito tranquila aqui apesar de ser um grande policiamento aqui né lembrando aos internautas que dividem aí os ocorridos aqui quando o Juventus jogou aqui muita briga aconteceu aqui agora a polícia fica de prontidão aí nos jogos da DC Volkswagen para evitar esse tipo de é para evitar isso que isso não ocorra mais não é verdade continuou a 0 a 0 aqui na Vox em Taubatena a bola vai para a lateral ali é era o jogador ali que o João ali que acabou escorregando ali e a bola ficou lá para o time da Vox o Lyon está com alguns desfalques é claro mas está com o time bem estruturadinho aí e obviamente lutando aí apenas para marcar a tabela aqui né continuou a 0 a 0 aqui na Vox Volkswagen e Lyon né o Campeonato Amazônia está chegando na sua reta final aí na semana que vem começam as finais o Lyon que vai enfrentar o Mion Perara no nosso sábado local provavelmente vai ser na DC Ford né uma vez que o Lyon tem interesse de jogar aqui na Volkswagen mas me parece que devido a não ter arquibancada para a torcida não é verdade então provavelmente o jogo vai ser na DC Ford a semana que vem vai a Volkswagen ali ó agora o jogador ali tentou recuou a bola ali ó e a bola ficou aqui para o time da Vox né agora lá o jogador ali tocou aqui para o 4 ali que é o é o Lucas né e a bandeirinha que é a bandeira ali deu o que ele deu ele deu tiro de meta para o Lyon virou a 0 a 0 aqui agora o Brasil na nova sensação da mídia né nós temos aqui um jogo que é um jogo que não vale nada precisamos de classificação mas você nos cumprinde aqui com a nossa obrigação aqui conforme nós comprometemos aí cobrir os jogos do Amador de Palvapé em 2013 né e levar o Lyon é o Henry ali ó o Henry tocou aqui para o para o jogador ali que era o Fernandinho né ele voltou lá para o Edinho Edinho virou o jogo lá para o João João que hoje está substituindo aí ao jogador Paprique né a bola vai para o Cezinho ali ele tentou cruzamento ali para o Adriano ali mas a bola ficou ali para o time da Vox né ADC Vox Vag em clube né parece que tem um belo estádio aqui né só apenas lamentamos aí a ausência dos locais aí para que a torcida marcasse presença na semana que vem aqui seria obviamente um lugar ideal para fazer as finais aí do futebol Amador de Palvapé continua 0 a 0 aqui na Vox em Palvapé a bola vai para o Edinho ali ó Edinho parou tocou ali para o Lagoinho Lagoinho tentou ali o Cezinha Cezinha deixou ali para o jogador que fez o cruzamento aqui ó já vai Leão né comecinho de jogo aqui atenção a bola bateu ali era o jogador cigarro ali né a bola ficou aqui para a Vox né é o camisa vamos confirmar ali é o jogador ali que é o camisa 10 ali que é o boy né ele que torcia a posse de bola ali a bola virou lá para o jogador ali do da Vox Vale estamos chegando na marca de quase oito minutos aqui do primeiro tempo continua 0 a 0 aqui na Vox olha uma bela jogada da Vox ali ó a bola ficou para o Henry ali ele sentou Lagoinha ali sentou o Edinho né o Edinho virou lá para o Cezinha lá vai Cezinha Cezinha fez um belo cruzamento ali para o Marcão né o Marcão tentou virar a boa jogada aqui mas a bola ficou mesmo para o time da Vox e a bola vem para lateral aqui ó TV Vale Brasil é uma nova sensação da mídia direta aqui da DC Vox em Salmapé é a última rodada da primeira fase do Campeonato Amador de Salmapé 2013 prepara o cigarro ali tocou ali para o Henry o Henry matou no peito bonito ali ó tocou para o cigarro ali lá vai cigarro hein a bola cruzou na área ali olha o Orião ali ó olha lá hein o goleirão chegou ali o Rolf né fez uma bela defesa antecipou ali o ao ataque ali do Abriano né e levou o jogador da Volkswagen que é o Lucas né ele atrasou para o goleirão ali que é o o Rolf né fez o cruzamento ali e levou a Volkswagen lá vai a Volkswagen do Brasil o ADC Volkswagen né fez um cruzamento ali levou o time da Volkswagen ali ó olha lá o jogador ali atenção bateu para fora olha lá o time da Volkswagen quase faz o gol aqui né aos nove minutinhos do primeiro tempo aqui ó é o jogador pegou de direita ali ó e a bola passou próximo ali do goleirão era o lateral ali da Volkswagen né era o é o Franquinho Júnior aí ó é é o filho do treinador aí Franquinho Júnior né que acabou quase abrindo para a cara aqui na Volkswagen né boa que estamos sem o nosso comentarista né obviamente se preparando aí acabou de chegar o Hermínio esse grande Hermínio que ele traz para nós as escalações aí pelo menos do banco continua 0 a 0 aqui na Vox em Tabaté hein 0 a 0 Hermínio chegou aqui eu quero ouvir primeiro um bom dia do Hermínio Hermínio ABC Volkswagen León um jogo para cumprir tabela o time do León aí parcialmente com alguns desfalques né e o time da Vox também me parece desfalcado o que você pode esperar para o jogo Hermínio é um jogo mais de cobrir tabela mesmo a verdade não tem favoritivo do lado em um quer dizer ninguém quer perder mas é não tem não tem interesse em um o jogador o León está jogador cartão amarelo né se pegar o terceiro aqui para suspender então quem está com dois não está jogando então é um jogo mais para comer um churrasco depois do jogo é realmente aliás fomos convidados para o churrasco aí estaremos lá lembrando nós temos aqui o Franquinho o filho do treinador ali que é o lateral acabou de acabou de perder um gol ali agora o Hermínio continua 0 a 0 aqui na Vox 10 minutinhos do primeiro tempo o Hermínio que deve estar com o suplente acabou não pegando mas nós temos aí o time do lar da Vox Vague o Hermínio esses dois aqui da Vox quem que é confirma o nome dele é Ducan o dois não esse aqui esse aqui o três sabe Douglas Douglas confirmando então o camisa três é o Douglas o Juiz deu uma falta lá que favorece ao Lyon continua o Hermínio o Taubaté ontem acabou tropeçando para português o sub 15 o sub 15 perdeu para português em 1 a 0 jogou bem não mereceu perder aos 29 segundos sempre português abriu o placar a gente está onde foi o Italeza e venceu e o time do sub 17 perdeu jogo de churrasco e nenhum tem interesse então aquele jogo temperatura alta também já parou para para sempre então é um jogo mais de top de bola experiência jogador entendeu aí o Maikinho ali olha o Maikinho ali atenção cruzou o Leão para fazer o gol o jogador chegou ali era Adriano o Adriano acabou perdendo a chance de abrir o placar um cruzamento do Maikinho então é um desenfante parece uma jogada assim mas é mais toque de bola meio de campo mesmo jogo de liga de fundo jogo de mais de vontade de gol não está saindo nenhum mais ali no toque de bola acho que o Reinaldo está conhecendo o time segundo jogo do Reinaldo o time da Volkswagen Clube ali olha cruzou na área olha o time da Volkswagen ali era o camisa nova que era o Lucas que fazia o cruzamento continua 0x0 aqui na DC Volkswagen Clube em semana que vem a coisa realmente comprando o jogo porque está tudo lá na mesa já bebendo eu vi mesmo o Rafael aqui já eu vi o Rafael inclusive com o filhinho dele aqui está apenas assistindo o jogo e obviamente estão lá no churrasco você vem para o Brasil direto aqui da DC Volkswagen Clube em Taubaté 0x0 jogo que é um jogo de confraternização mas eu acho que eu não penso assim não olha o Maikinho ali vai fazer o gol entrou desbrou o goleiro vai para o gol bateu o gol gol do Leão Maikinho camisa 11 ele desbrou o goleiro Herminho Herminho ele desbrou o goleiro ali eu falei que era compartilhização mas o Gabriel não quer saber não não o Leão abre o placar aqui aos 38 minutos do primeiro tempo Herminho e o gol bonito gol né bonito gol do rapaz aqui para o lado esquerdo aqui Maikinho o zagueiro entrou ali não pôde entrar no jogador podia até cometer o pênus deixou ele mais à vontade ele fez o gol Maikinho e o Leão vai vencendo mais uma aqui na Volkswagen clube e a bola está aí em posse de bola do Cezinho ali é 1x0 um jogo é uma falávia apesar de para nós aqui ser jogo pleno para os jogadores não é não eles estão lá claro que não estão com empenho de um jogo valendo 3 pontos mas estão jogando né o que sabe jogar inclusive a Volkswagen deve ir para cima agora para tentar a gente vê jogo aí de jogadores aí Neymar o próprio mestre é jogo que ele faz na final de ano mas os jogadores jogam para vencer não quer saber se amistoso ou não eles querem vencer lá fica o jogador temporário apesar de ser amistoso ele queria fazer o que ele sabe fazer melhor que é jogar e o melhor que ele sabe da de si e nesses jogos amistosos acontece isso estou vendo ali que o Maikinho fez um gol ali apesar de ser incrível ele foi para comemoração foi lá apesar de que não tinha torcida lá ele foi lá para as árvores ele foi lá para ele ter vindo aqui para nós não lá para as árvores quando ele 1 a 0 para o Lyon um gol de Maikinho aos 35 minutos do primeiro tempo aqui nada é ser boc-zack o jogo teve uma parada e vai até os 47 olha o time da hora olha a Emy na jogada ali era legal o jogador ali abriando fatalmente ia para o gol se ele recebesse essa bola não é verdade ia sair na cara do gol eu estou vendo esse jogador camisa 4 aqui ele não está um pouquinho fora do peso não o 4 aqui pesadão ele está um pouquinho fora do peso olha o Lyon para fazer o segundo gol ali olha o goleirão foi bem o goleirão tirou ali a bola do jogador que era o Fernandinho continua 1x0 para o Lyon 41 minutos do primeiro tempo temos 3 paradas vamos até os 48 não é é 47 48 sem dúvida TV Vale Brasil com o jogo o último jogo da primeira fase do Amador de Taubaté 2013 a noite teremos o bate pronto ao vivo a semana que vem estaremos aí cobrindo as grandes as finais aí do Amador de Taubaté estaremos cobrindo o Lyon e também estaremos cobrindo o 15 de novembro viu estaremos cobrindo também o 15 de novembro aí para ver o seguinte mostra aí tudo o que vai acontecer aí na final do Amador de Taubaté Emilio você apontaria aí como finalista Lyon e 15 de novembro o Lyon Pirara 15 de novembro quem você apontaria como finalista é difícil né tem que fazer tem que ficar assim do muro difícil você falar quem vai ganhar cada dia é uma história vamos aguardar também se o Independência for Juventus vai classificar Juventus vai entrar aí vai ser duro de segurar também olha o Cezinha ali tocou ali mas acabou perdendo a posse de bola era o Fernandinho recuperou o Fernandinho ali olha lá o Briano tentou ir para ali ele tocou para o Cezinha Cezinha tocou para o Briano o Bandeirinho ergueu lá é impedimento 42 minutos finalzinho do primeiro tempo para tomar água jogador eu não vou pedir nem por mim nos dar destaque porque não tem destaque se trata de um jogo em clima de amistoso então não é aquele jogo você pode observar que são pouquíssimas faltas agora teve uma falta porque eu falei mas pouquíssimas faltas o árbitro praticamente não está tendo trabalho nenhum é verdade dois minutos já cresce dois minutos nossa dois minutos já acrescentando no tempo técnico eu acho que sim bom ou nós vamos aos 50 ou nós vamos aos 47 eu acho que é é 47 além da parada técnica não tem festa nenhum veja prepara nenhum time da Voxvac em clube para cobrar 1 a 0 para o Lyon olha a Voxvac ali meteu a cabeça na bola quase ali o gol da Voxvac o goleirão o goleirão o goleirão o goleirão o goleirão e acabou fazendo a defesa ali estamos no finalzinho aqui do primeiro tempo lembrando a pergunta que a gente vamos saber durante o intervalo o resultado do jogo do 15 de novembro é o jogo 1 a 1 por enquanto está empatando e segundo o Hermino está dando Juventus não é amigo está dando Juventus olha eu não sei me parece que o Juventus estava tem que ver isso aí direito eu tive uma informação aqui não confirmada que o empate ficaria em Independência mas tudo eles vão confirmar depois continua 1 a 0 para o Lyon aqui gol do Maikinho um belo gol sebrou pela esquerda ali foi lá para comemorar seminou lá no primeiro tempo lá no São João 1 para o 15 de novembro 1 para o 5 de Independência a gente não sabe se o empate que as ficas com a Independência ou Juventus o segundo nós vamos confirmar isso aqui durante o tempo eu gostaria de se confirmar para nós isso aí é importante saber quem vai classificar lá o nosso cabelo Walter Teixeira Pinto está ligado aqui na TV Vale Brasil ele está assistindo o replay desse jogo estaremos colocando se o time do Independência conseguir classificar continua 0 para o ADC Volkswagen e 1 para o Lyon finalzinho do jogo aqui na ADC Volkswagen Clube em Taubapé em Taubapé em Taubapé na Nova Brasil uma nova sensação da mídia cobrindo aí o futebol amador de Taubapé o árbitro vai encerrar o primeiro tempo vermelho acredito que o árbitro vai dar para encerrado o primeiro tempo assim que o Lyon der esse ataque é o Lagoinha é assim que a Volkswagen der esse ataque quem estava no ataque era o time da Volkswagen e lá vai o time do Lyon ali olha lá olha lá Emílio pode fazer o segundo gol ali olha opa me pareceu Emílio Emílio me pareceu uma jogada ali meio confusa o jogador tirou o pé da pôr do camisa 11 que era o Maikinho mas é um jogo amistoso o juiz vai terminar o primeiro tempo e vai ficar no 1 a 0 por Lyon mesmo pelo menos no primeiro tempo o Brasil direto aqui da ADC Volkswagen Clube em Salvaté o último jogo aí da primeira fase do Carvalho Amador de Salvaté de Emílio preso eu acho que o juiz vai encerrar o primeiro tempo o árbitro do jogo ali e vai encerrar a gente depois vai passar para o final para o frio da arbitragem que a gente não não forneceu o frio da arbitragem hoje nós vamos pegar é a Dilso ou a Oliveira da Paixão é o André ou a Dilso de lá não sei quem é bom final do primeiro tempo aqui na Vox 1 a 0 para o Lyon gol de Maikinho mostramos daqui a 15 minutinhos com Lyon 1 Volkswagen Clube 0 Bom, estamos de volta atenção aqui com o segundo tempo o Lyon vai vencendo por 1 a 0 o gol de Maikinho é a última rodada aqui de futebol Amador de Salvaté da primeira fase e apenas jogo de cumprimento de tabela os jogadores estão no clima de treino e nós estamos e nós estamos aqui com o nosso comentarista Robson Machado da volta tem o do Lyon ali os jogadores tiveram 15 minutos para se refrescar tomar uma aguinha para um refrigerante e agora estão de volta com o segundo tempo você viu para o Brasil direto aqui da ADC Volkswagen Clube em Taubaté vai o Cezinha ali para fazer a cobrança do arremesso o Cezinha arremessou ali para o Maikinho o Maikinho voltou aqui para o Cezinha sentou ali o Fábio Gomes mas a bola acabou ficando ali para a defesa olha o time do Lyon ali na cara do gol olha o jogador ali o Cezinha tocou para o Fábio Fábio Gomes ali e a bola foi lá Fábio Gomes que realmente agora participou da jogada era o Fernandinho que era o camisa verde que estabelava ali com o Cezinha a gente observou o Renaldão Xavier aqui que está aí se preparando aí psicologicamente para as finais do Amazônia de Taubaté que começa a semana que vem estaremos cobrindo o jogo Lyon e o time do Lyon o Operária que é a primeira das semifinais da primeira fase das finais prepara ali o Lyon para cobrar cobrou na área e o goleirão foi lá e desceu a flag é o Rolf acabou fazendo uma boa defesa a bola ficou aqui para o Fábio Gomes ele bateu para fora era o jogador ali que bateu a bola subiu muito confirmando o jogador Fábio Gomes camisa 8 do Lyon que acabou arrematando ali por cima do goleirão Rolf do time do da BC Volkswagen Club 0 para a Volkswagen 1 para o time do Lyon estamos aqui com 2 minutinhos do segundo tempo você vê para o Brasil a nova sensação da mídia direta aqui da ADC Volkswagen Club em Taubaté ainda vai sozinha ele tentou ali o Adriano o Adriano bonito ali vibrou para a esquerda ali bateu para fora quase o gol do Adriano é o Adriano que ele fez uma bela ele fez o vir adriblou ali bem adriblou bem ali a defensiva ali do do time da ADC Volkswagen mas acabou finalizando mal ali a bola bem que passou rempe ali a praga esquerda do goleirão ali da Vocivac que é o Rufo continua 0 para a Voc e 1 para o Lyon lá vai o Cezinha Cezinha que tocou ali para o Lagoinha ele tentou ali o Fernandinho tocou para o Fábio Gomes voltou aqui olha o Fernandinho ele pode fazer o gol na cara do gol ali mas ele tentava ali o jogador que entrava ali o Fernandinho tinha a chance ele ia fazer o gol mas ele acabou tentando o Adriano ali que a defensiva da Volkswagen acabou interceptando ali o ataque do Lyon que poderia ser feito segundo gol aqui na Volkswagen Clube em Tabaté prepara o Cezinha ali para a cobrança prepara o Cezinha para a cobrança de escanteio cruzou na área ali olha o time do Lyon ali que vai para a frente procurando o segundo gol estamos no início aqui do segundo tempo estamos com quase quatro minutinhos aqui do segundo tempo continua 1 a 0 para o Lyon gol de Maikinho aos 35 minutos do primeiro tempo prepara ali a equipe do Lyon mas arremessou mal arremessou mal ali o cigarro e a bola ficou lá para o jogador ali que fez o cruzamento olha o time do Lyon ali e a bola vai de novo para o lateral é mais um lateral que favorece o Lyon teve a bola Brasil no dia 25 de agosto de 2013 na ABC Volkswagen Club em Taubaté no último jogo da primeira fase do campeonato da Amador de Taubaté 2013 preso é mas a bola foi ali para a bola ficou agradecer Volkswagen viu lá vai Volkswagen Clube Volkswagen Clube Taubaté agora ficou aqui para o camisa 6 ali que era era o jogador aqui da Volkswagen que era o Ceará o Ceará que olha o time do Lyon ali é o maiquinho ali cruzou na área ali olha o jogador entrou com perigo ali era o maiquinho que fazia o cruzamento ali mas não tinha ninguém ali para receber o cruzamento lá vai Volkswagen Clube bateu ali o goleirão quase bateu roupa ali o goleirão Marcos bateu roupa ali o goleirão do Lyon é o goleirão que entrou no segundo tempo e ele bateu roupa ali a bola e o sol fechou o sol no rosto dele quase a Volkswagen Clube empata o jogo aqui na Volkswagen na BC Volkswagen Clube entra a bater estamos chegando na marca de 6 minutinhos do segundo tempo a gente continua 1 a 0 para o Lyon agora ficou para o Cezinha Cezinha parou olhou ele acabou deixando ali para o jogador Fábio Gomes que tentava ali o jogador ali que era o Fernandinho mas agora ficou ali para o time da Volkswagen Clube que vai para cima ali o jogador da Volkswagen Clube ali que é o boy 1 a 0 para o Lyon aqui na ABC Volkswagen Clube em Taubapé no 25 de agosto 2013 TV Barra Brasil com o último jogo do formador que está batendo na primeira fase lá vai a Volkswagen Clube era o camisa 11 ali que era o Eric ele deixou ali para o jogador que era o Lucas ele acabou tocando aqui rapidinho lá vai a Volkswagen tocou rapidinho ali ele pode arrematar dali correu bateu o goleirão rebateu a Volkswagen quase o gol da Volkswagen o goleirão marco ali acabou de novo ali soltou a bola ali e a Volkswagen Clube quase empatou o jogo aqui o goleirão sentiu o goleirão marco ele sentiu ele sentiu ele está pedindo atendimento médico ali parece que a dividida ali de bola eu não sei se o marco parece que o caso é meio grave o marco parece a contusão é meio preocupante aí vamos torcer para que nada de mal tenha acontecido para o goleirão marco ali eu não sei o que está acontecendo ali o massagista foi para lá parece que foi foi uma disputa de bola ali eu não sei o que está acontecendo existe uma preocupação quanto ao atendimento do goleirão marco o goleirão marco que entrou para o jogo e eu não sei o que está acontecendo com o goleirão marco espero que ele não esteja em estado de assim de desacordar que eu disse que não está tudo bem com ele deverá se recuperar e voltar para o jogo aí temos aqui na Volkswagen Clube Itaubatéia no dia 25 de agosto de 2013 o Leão vai vencendo por 1 a 0 o gol marcado pelo Maikinho aos 35 minutos do primeiro tempo o goleirão marco acabou de sofrer uma contusão ali está sendo atendido pela comissão técnica do time do Leão o jogo lá do 15 de novembro é o marco que está se recuperando ali o jogo lá do 15 de novembro está 1 a 1 o goleirão marco já está se recuperando aí para a alegria de todos aqui está se recuperando ali e vai voltar para o jogo o time do 15 de novembro vai empatando lá com independência em 1 a 1 o jogo ficou parado aqui para para que o goleirão marco restabeleça ali e volte para o jogo está tudo bem com ele está voltando ali já está pronto para dar continuidade ao jogo o goleirão marco que é o titular absoluto do Leão nessa fase final está aí o marco recuperado pronto para retornar ao jogo continua uma velha aqui para o Leão uma velha para o Leão o time do Leão que conforme eu falei aqui no início da premissão começou bem o campeonato deu uma queda aí nos três últimos jogos mas a semana passada acabou vencendo a União Operária em 2 a 0 e acabou se classificando aí para as finais Madureiro Sobapé 2013 me parece que tem gol lá lá no São João tem gol lá independência 3 a 2 3 a 2 o Independência está vencendo por 3 a 2 lá olha aí o Independência está vencendo lá o time do 15 de novembro acabou foi um gol aqui do 15 o Independência vai classificando para as finais Independência do Walter Celso que deve estar comemorando lá é apenas o começo do segundo tempo lá também o Brasil cobrindo esse jogo com o resultado lá do São João estamos mostrando para o internauta tudo o que acontece lá no São João em Taubaté no bairro de São João onde está decidindo a última vaga ou Juventus ou Independência do jeito que está indo está classificando Independência continua 1 a 0 aqui para o Lyon o Lyon vai vencendo por 1 a 0 o Independência vai vencendo lá o 15 de novembro vai classificando para o quadro angular decisivo do Futebol Amazô que estava até 2013 estamos chegando a marca de 10 minutinhos aqui do segundo tempo a gente vai no Brasil direto o ADC boc-zaga em clube a bola está em posse ali do time do Lyon e a bola ficou aqui para lateral é lateral para o time do Lyon a bola ficou ali para o jogador ali do Lyon que era o o Fernandinho ele virou bateu bonito ali o Guadalhão pegou o Guadalhão foi lá o Guadalhão Rolf da ADC boc-zaga em clube você veio para o Brasil direto aqui da boc-zaga em clube 1 a 0 para o Lyon gol do do camisa 11 o jogador Maikinho que acabou fazendo aí o gol a gente pode ter equivocado quanto ao gol o gol foi do Maikinho camisa 11 o Independência vai vencendo lá o 15 de novembro o Independência no 15 de novembro em 3 a 2 vai classificando o Independência e a bola vai lá para o time do Lyon vai Lyon a bola vai para o Fábio Gomes tocou para o Cezinha o Cezinha virou aqui para o Lagoinha lá vai Lagoinha ele atrasou para o Cezinha voltou aqui para o Lagoinha ficou com a Voxvaga é o jogador ali camisa 5 da Voxvaga que era o David ele tocou ali para o 9 que é o jogador Lucas da Voxvaga que faz uma bela jogada ali lá vai Voxvaga em clube é uma bela jogada ali um ataque da Voxvaga pode fazer o gol ali cruzou na área ali a Voxvaga a bola vai para fora ali a Voxvaga em clube quase empata o jogo aqui é um ataque da Voxvaga um ataque estamado ali pelo Lucas camisa nova ali ele sebrou pela esquerda cruzou na área ali mas a bola ficou ali para escanteio mesmo para cobrar ali o jogador da Voxvaga em clube tocou rapidinho ali olha lá o cruzamento olha o cabeceio na bola ali pode fazer o gol o goleirão o marcão pegou lá é o cabeceio do time da Vox ali quase um gol de empate aqui tirou um a zero para o Lyon um gol de raiquinho né camisa 11 do Lyon lá vai o Lyon ali para fazer o segundo gol ali o goleirão foi lá é o goleirão da Voxvaga foi lá e acabou fazendo uma bela defesa aqui TV Vale Brasil a nova sensação da mídia cobrindo a última rodada que o Abaço Amador bem para o papel para o mídia 13 o Independência vai classificando para as grandes para a grande final vai vencendo o 15 de novembro lá no São João é muitos que acreditam que o time do 15 de novembro poderia entregar o jogo para o Independência e está acontecendo isso a gente não sabe se o 15 está entregando o jogo mas o time do Independência está vencendo em 3 a 2 lá o time lá no São João o time do 15 de novembro lá vai a Voxvaga em clube a Voxvaga em clube tocou rapidinho ali ó uma velha para o Lyon estamos chegando aqui olha o cruzamento ali ó estamos chegando aqui a marca de quase 15 minutos no segundo tempo aqui né olha a Vox ali olha a Vox para fazer o gol ali ó correu bateu o gol gol da Voxvaga em clube é eu falei aqui o jogador chegou sozinho ali ó ele fez o gol foi para o abraço aqui ó vamos confirmar o homem do gol para o internauta me parece que é o Luan viu o jogador que joga no sub 17 vamos confirmar vamos confirmar o homem do gol ali um a um está empatado o jogo aqui na Vox aos 15 minutos e 20 segundos do segundo tempo né a Voxvaga empata o jogo aqui é vamos confirmar depois ali o homem do gol aqui e deu saída ali o time do Lyon é o a Voxvaga em clube que estava indo ali para cima né a procura ali do gol e acabou fazendo o gol ali né é o camisa 5 aqui da Voxvaga é o David e o homem do gol viu a gente é o David e o homem do gol viu ele que fez foi para o gol ali ó o Luan que ele joga no sub 17 né a gente pode ser equivocado aqui o homem do gol mesmo é o camisa 5 o David é isso que nos fornecer aí na súmula aqui que foi nos colocado aqui vamos confirmar aqui ó esse é o homem do gol é o homem do gol da Voxvaga em clube né confirmando camisa 5 David né na voz do time da Voxvaga ele que já fez um gol e vai para cima ali ó olha o time da Vox ali ó olha o jogador ali ó é ele é o jogador que foi lá para procurar fazer o segundo gol ali mas ele caiu Olívio 1 a 1 o jogo aqui na Voxvaga em Itabapé na Voxvaga acabou empatando aí e tem gol lá no São João hein Independência faz 4 a 2 aí 4 a 2 o Independência vai classificando para as finais né é aquilo que muitos achavam com o 15 entregar o jogo pode ter acontecido isso viu o 15 pode ter entregado o jogo lá no São João viu o A para 2 lá para o Independência o Walter Celso está comemorando ó o Independência depois de muito tempo vai para as finais hein do Campo do Amador do Amador de Itabapé lá vai o time do Leão ali ó olha o Leão bateu para fora ali o Independência que faz 80 anos dia 7 de setembro o Independência que faz aniversário de 80 anos vai classificando para as finais do Amador de Itabapé Independência vai enfrentar o próprio 15 o jogo deverá ser lá no Jardim América hein poderá ser lá no Jardim América esse jogo vamos ver onde vai ser ó provavelmente vai ser no Jardim América o jogo 15 de novembro Independência né e o jogo entre o Leão e o União Operária vai ser na DC Ford né o Independência vai se classificando para as finais é uma alegria só lá no bairro do Independência depois de muito tempo né o Independência chega aí as finais do Amador de Itabapé faz muito tempo o Independência não chega viu o Asso faz mais de 5 anos o Independência que chegou na final da Copa Banda e Vale né acabou vencendo aí né e agora vai para as finais do Amador de Itabapé para o Milipres aí ó 4x2 para o Independência o Celeval Brasil cobrindo o jogo aqui mais ligado lá no São João olha a Volkswagen pode fazer o segundo gol bateu para fora o jogador entrou ali bateu pegou quase a Volkswagen faz o segundo gol aqui é realmente um ataque ali da Volkswagen né e a Volkswagen quase faz 2x1 de virada aqui né estamos com 19 minutos do segundo tempo aqui na DC Volkswagen confira o tempo aqui e o placar aqui lá né aqui um a um né lá no São João 4 para o Independência 2 para o 15 o Independência vai classificando para as finais é o Independência que acabou vencendo o Lyon em 3x2 na verdade nós cobrimos lá ó o Independência que teve bons resultados aí na fase final agora vai classificando aí para as finais aí do Futebol Amador ver para o Bapé e eliminar o Juventus viu o Juventus que estava esperando aí o que o 15 olha o time da Volkswagen para fazer o gol ali o goleirão que o goleirão do Marcão foi bem na bola ali impediu ali o gol da DC Volkswagen viu é realmente o time da DC Volkswagen Clube né começa a querer gostar do jogo aqui viu continua um a um o jogo aqui mas as antenas estão ligadas lá para o São João o bandeirinho aqui viu deu condição regular do ataque do Lyon 20 minutos do segundo tempo aqui na Volkswagen Clube confira o tempo e o placar aqui né dia 25 de agosto de 2013 o time do Lyon vai empatando em um a um com o time da DC Volkswagen Clube aqui na Volkswagen Clube em Tabaté da Volkswagen Clube olha lá uma bela jogada ali olha o jogador ali pode fazer o gol ali ele bateu ali o goleirão Marco é era o camisa 10 ali que era o boy né o boy que tentou de direita ali né fecha 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 Danilo Danilo fecha Danilo fecha fecha você viu o Brasil cobrindo aqui o último jogo da primeira fase que vai o Brasil que estava até 2013 o Lyon vai vencendo vai empatando em um a um com o ADC Volkswagen Clube né e lá no São João vai dando independência o independência vai vencendo por 4 a 2 o time do 15 de novembro o independência vai chegando nas finais o independência completa 80 anos agora esse ano né estaremos cobrindo lá a festa do aniversário do independência 80 anos de fundação vai indo para as finais do Amazônia de Salvaté 2013 aí ó seremos as finais entre 15 independência né e Lyon com a união operária aí ó desses 4 clubes aí 2 estarão fazendo a finalíssima que será no estado Joaquim de Moraes Filho né a final pode ser Lyon independência pode ser Lyon 15 de novembro pode ser união operária e 15 de novembro pode ser união operária e o time do independência tudo isso pode rolar nas finais aí continua 1 a 1 22 minutos aqui do segundo tempo 1 pro Lyon 1 pra Volkswagen clube né a gente confirmou o gol da Volkswagen clube o jogador o homem jogou foi o David camisa 5 né que fez o gol aqui da DC Volkswagen clube né tocou rapidinho o Fernandinho aqui tocou aqui pro Marcão né Marcão que a semana passada fez o gol lá que deu a vitória pro time do Lyon lá ó Marcão que acabou fazendo aquele gol que classificou o Lyon aí matematicamente para as finais né PV Vale Brasil direto da DC Volkswagen clube esse jogo estará sendo exigido na PV Vale Brasil às 19h e hoje viu hoje às 19h estaremos exibindo esse jogo às 20h bate pronto ao vivo aliás estaremos entrevistando o presidente americano Barack Obama né Barack Obama uma entrevista virtual vamos preparar para cobrar fotos ali o camisa 10 ali do Lyon que é o Fernandinho né a marca do peito chivacá estamos chegando aqui a marca de 23 minutos do segundo tempo Lyon 1 Volkswagen 1 Independência 4 olha lá o time do Lyon olha quase o gol ali Independência 4 15 novembro 2 o 15 vai perdendo para o Independência agora vai ficar a pergunta será que o 15 entregou esse jogo para o Independência é vai ficar a pergunta no ar aí será que o 15 entregou o jogo para o Independência continua 1 a 1 e 4 a 2 lá o Golherão Rolf do time da DC Volkswagen vai fazer a reposição de bola na TV Brasil uma nova sensação da mídia hoje estaremos transmitindo o bate-pronto ao vivo para o Impermalta o Impermalta que está cursindo o bate-pronto estaremos sorteando o telefone da casa do telefone olha o time do Lyon ali bateu ali a bola vai para o gol gol do Lyon o Camiso 9 Adriano o homem do gol ele meteu os disqueiros ali no canto esquerdo no goleirão lá que é o Rolf o Lyon faz 2 a 1 aqui na ADC Volkswagen Club Adriano confirmando o homem do gol Adriano camisa 9 ele meteu de esquerda ali e foi para o abraço TV Brasil cobrindo aqui esse jogo a ultimidade desse Volkswagen estava começando a melhorar no jogo começou a melhorar no jogo mas o Lyon foi lá e acabou fazendo o segundo gol aqui aos 25 minutos do segundo tempo 2 a 1 para o Lyon aqui e 4 a 2 para a Independência lá Independência vai segurando lá os 4 a 2 e vai classificando olha lá o time ali do Lyon ali TV Brasil cobrindo aí mais um jogo do Armadilio Sobaté 2013 milho e 13 a gente não pode ter equivocado o gol do Lyon acredito ser do Adriano mesmo o homem do gol que ele pegou de esquerda e virou camisa 9 ali do Lyon bom prepara uma falta para o time da Volkswagen Clube ali prepara para cobrar a falta ali o camisa 9 ali que é o o Lucas jogador ali da ADC Volkswagen Clube com 26 minutos aqui do segundo tempo olha lá ele correu bateu o Guadalão Marcão pegou bateu no centro do gol ali o Guadalão pegou ali com uma premenda de uma facilidade continua 2 a 1 aqui para o Lyon olha o time ali olha lá jogada perigosa ali do ataque da Volkswagen agora vai para a lateral vai para a fila de meta para o goleirão do time do Lyon você vê para o Brasil a nova sensação da mídia cobrindo aqui o último jogo da primeira fase do Futebol do Brasil que bateu em 2013 Lyon 2 Volkswagen 1 ABC Independência 4 15 Novembro 2 o 15 vai perdendo para o Independência o 15 que estava invicto há muito tempo e esse jogo vai ficar sempre aí na memória dos torcedores se houve colaboração do 15 para que o Independência se classificasse não é verdade? lá vai o time da Volkswagen Clube ali agora o time da Volkswagen ali e a bola ficou aqui para o Lyon lá vai Lyon o Fábio Gomes ali ele tentou o Maikin ali mas a bola foi muito muito forte a bola vai para tiro de meta ali que favorece ADC Volkswagen Clube estamos com 27 minutos e 55 segundos aqui do segundo tempo confira sempre o placar aqui Volkswagen Clube 1 Lyon 2 marcaram pela Volkswagen foi o jogador que marcou confirmando ali olha a bobeira ali da defensiva ali do da Volkswagen o David o David marcou para a vó que vaga o Maikinho e a gente confirmou mas é o Adriano a gente teve dúvida contra o Fábio o Fábio Gomes também mas me pareceu o gol do Adriano camisa 9 do Lyon que ele meteu ali e foi para o abraço a gente está com tem comentarista aqui e a gente às vezes pode ser equivocado alguma coisa e se ocorrer a gente pede desculpa para os internautas como se trata de um jogo apenas cumprido tabela a gente não está com a equipe completa aqui que poderia nos auxiliar quanto ao gol continua 2x1 para o Lyon recuperou o time da Volkswagen Clube o jogador caiu pediu falta é o Fábio Gomes que caiu Fábio Gomes camisa 8 gol Lyon prepara para a cobrança o Edinho cobrou bem mas a bandeirinha ergueu aqui é o Bandeirinha considerou que o Adriano estivesse em condição irregular ali adiantado ali e acabou anulando o ataque do Lyon você viu no Brasil direto da ADC Volkswagen Clube em Taubapé no dia 25 de agosto 2013 confira o tempo e o placar aqui 2x1 para o Lyon a Volkswagen Clube que estava procurando o segundo gol e acabou tomando é o Volkswagen Clube que teve chance de fazer o segundo gol o gol era um Marcão que não sei se é porque o jogo não vale para esse ponto vale mas não em termos de classificação o Marcão pode ter amolecido um pouco ali nas defensivas dele e na semana passada ele foi brilhante ali e naquele tirombaço na semana passada do jogador Wagner de esquerda aquele momento histórico do jogo o Marcão fez uma defesa sensacional a semana passada lá no Jardim América então hoje o Marcão talvez não seja ainda nos seus melhores e uma vez suprado de um jogo sem importância para a tabela de classificação continua 4x2 para o Independência lá vai em cima do Lyon pode fazer o terceiro gol ali olha o Adriano correu bateu gol do Lyon Adriano camisa nova o homem do gol aos 30 minutos cravados do segundo tempo aqui Adriano hoje se destaca no jogo 3x1 para o Lyon o Lyon faz o terceiro gol aqui aos 30 minutos do segundo tempo aqui o Lyon que deu uma queda de rendimento olha o time da Vox ali cresceu mas o Lyon acabou talvez o Reinaldão Xavier tenha puxado a orelha dos jogadores aí para que apesar de não valer para esse ponto jogasse mais sério eu estou vendo o Reinaldão Xavier ele está bem ali bem colocado ali orientando o pessoal ali para que ele não quer saber de amistoso ele quer vencer o jogo como diz aí o Reinaldão quer sair lá invicto e campeão talvez é o objetivo dele aliás bicampeão que ele foi campeão para o Fágio pelos Juventus continua aqui em Taubaté o time do Lyon vai vencendo por 3x1 31 minutos aqui do segundo tempo na DC Volkswagen Club em Taubaté lá vai o time do Lyon ali olha o time do Lyon tocou aqui para o jogador Henrique Henrique tentou ali o marcão ele virou lá para o jogador ali do Lyon cruzou uma área pode fazer o quarto gol mas o Bandeirinha anulou aqui o Bandeirinha ergueu a bandeira anulou o gol me pareceu que ele deu condições regulares apesar da reclamação ali do ataque do Lyon não concordando com a marcação do Bandeirinha o gol foi anulado anulado pelo Bandeirinha que é o André continuou a 3x1 para o Lyon aqui na DC Volkswagen Club os jogadores que estão aí se preparando para um churrasco de confraternização mas estão fazendo o papel deles lá no campo vai o Lyon olha o Lyon que agora passou a jogar quer vencer bem entrou a Adriana ali que já fez dois gols e a bola ficou lá para descer Volkswagen Club você vê Vale Brasil a nova sensação da mídia direta que dá Volkswagen Club no dia 25 de agosto de 2013 lá vai descer Volkswagen Club ali olha Volkswagen pode fazer o gol ali tocou o goleirão pegou o jogador tentou ali pegar o goleiro no meio desprevenido mas não teve êxito o goleirão foi lá e fez a defesa 33 minutos aqui 3 a 1 por Lyon lá no São João 4 a 2 para o Independência 5 a 2 o Independência faz 5 a 2 agora agora o time o time do 15 está sob suspeita 5 a 2 é muita coisa o 15 pode ser que tenha realmente colaborado com tudo isso 5 a 2 é muita coisa lá o time do Independência vai goleando o time do o time do o time do lá do 15 de novembro para a alegria do Walter Celso terceira pinta o Walter Celso comemora 80 anos e o time do Independência vai classificando vai classificando para fazer a festa isso aí e nas finais o Amador de Torbateu 2013 a bola ficou aqui para o jogador aqui do Lyon que era o Fábio Gomes 34 minutos do segundo tempo aqui 3 a 1 para o Lyon 5 a 2 para o Independência 5 a 2 chegou o Lyon atrás olha lá o jogador o Lyon pode fazer o quarto gol aqui mas o bandeirinha anulou lá o bandeirinha aqui o bandeirinha ali e acabou anulando o ataque do Lyon lá vai o time do o 15 marcou lá 5 a 3 5 a 3 lá o 15 marcou mais um gol lá o 15 fez o terceiro gol lá mas de qualquer forma o Independência vai classificando viu o Independência vai classificando aí para para os finais 5 a 3 para o time do do Independência você viu o Brasil direto aqui da da Volkswagen clube em Taubaté no finalzinho do jogo é estamos com 35 10 minutos por encerramento aqui o Lyon vai vencendo por 3 a 1 e a Volkswagen vai tentando o segundo gol olha o cruzamento ali a Volkswagen é mas a bola vai lá para a lateral né é o juiz deu o que deu tiro de meta para o goleirão do Lyon 36 minutos do segundo tempo aqui na Volkswagen 3 a 1 para o Lyon vai vencendo aqui e o Independência vencendo lá 5 a 3 para o Independência é um jogo lá um jogo de 8 gols né nós que estamos cobrindo lá né com o Victor o Farah nosso cinegrafista que está cobrindo lá estaremos mostrando os gols para o Internál para dar vitória do Independência lá sobre o 15 de novembro e da bola acima do Lyon ali ó olha o Lyon ali pode fazer o quarto gol ali é mas a bola ficou lá para o time da Volkswagen viu a bola ficou para o time da Volkswagen Clube né recuperou o time do Lyon aqui estamos chegando a marca de quase 40 aqui do segundo tempo continua 3 a 1 para o Lyon o Lyon que vai com esse resultado claro que não muda nada em termos de quantificação pois não alcançaria o time do para enfrentar o Independência e sim vai enfrentar mesmo o União Operária e o Independência vai jogar com 15 de novembro Independência que está vencendo por 5 a 3 lá no São João Independência que vai chegando aos finais o Amador de Taubaté e vai tirando o Juventus o Juventus do Mil que começou bem mas acabou perdendo saindo fora na última rodada da bola o time da Vox cruzou ali olha o seu jogador ali acabou olha o time da Vox vaga para fazer o gol ali correu bateu ali o jogador estava bem ali era o me parece que era o cigarro ali que impedia a projetória da bola confirmando ali é o jogador ali que impedia que a bola fosse ali contra o goleirão Marquinhos do Lyon estamos chegando a marca de 40 já finalzinho do jogo aqui na ABC Volkswagen em Taubaté a Volkswagen vai se despedindo do campeonato com uma derrota sobre o Lyon por 3x1 olha o time do Lyon ali o Leirão Roupo meteu a bola para fora TV Bar Brasil cobrindo as finais do Amador de Taubaté 2013 já está formada a chave do quadrangular final o time do Lyon vai enfrentar o Lyon operária provavelmente na DC Volkswagen a semana que vem estaremos cobrindo lá e o time do 15 de novembro estará enfrentando independência provavelmente no Jardim América na Arena do Leão isso tudo vai ser decidido pela Liga vamos ver onde vai ser os jogos a CTI que está sem possibilidade de jogo então os jogos serão mesmo provavelmente no Jardim América que ou talvez até no União Operária não é verdade? verdade União Operária poderá ter o jogo aí entre 15 de novembro e independência também a estiva né também é um lugar que poderia ser realizado o jogo continua 3x1 aqui para o Lyon finalzinho de jogo o jogo que num clima de amistoso mas o Lyon acabou terminando aí a fase bem vencendo por 3x1 aqui ADC Volkswagen Club e o Roderão foi lá e fez a defesa o Roderão Marcos do Lyon agora sim 40 exatos do segundo sete vou mostrar o Reinaldão Xavier aqui Reinaldão Xavier que está de bem com a vida mais uma vitória né do Lyon o Reinaldão que assumiu o Lyon aí a semana passada e vai conseguir na segunda vitória consecutiva para o Lyon grande Reinaldão Xavier que nos concedeu uma imprevista para o Robson Machado estamos rodando aí no site do Lyon na rede barra Lyon ponto html até colocarmos o site do Lyon no ar estamos improvisando olha o Lyon pode fazer o quarto gol ali ó olha lá entrou uma área ali confusão tocou pra cá bateu ali ó me pareceu penalidade máxima me pareceu penalidade máxima realmente o jogador ali tocou penalidade máxima realmente o jogador ele impediu que a bola fosse pro gol com a mão né aos 41 minutos aqui no segundo tempo o pênalti a favor do Lyon o Lyon que está vencendo por 3 a 1 pode fazer o quarto gol aqui né é o jogador ali impediu a trajetória da bola a bola sem o endereço no gol né ele colocou a mão na bola tomou o cartão amarelo merecidamente e tomou e acabou propiciando aí para que o Adriano faça o quarto gol do Lyon vai abriando pra cobrança ali ó prepara o Adriano pra cobrar 42 minutos aqui do segundo tempo vai abriando né sabendo que já fez dois gols no jogo né o o o vai autorizar a cobrança autorizou Adriano correu bateu gol gol do Lyon Adriano abriando camisa 9 de pênalti ele bateu o goleirão foi bem na bola quase o goleirão defendeu o goleirão o Rolf acabou tocando na bola ali ó mas a bola foi mesmo para o gol né abriando camisa 9 Lyon 4 ABC Volkswagen Clube 0 o Lyon acaba goleando a Volkswagen Clube no último jogo da primeira fase aqui ó 43 minutos do segundo tempo aqui na Volkswagen o Independência vai classificando lá 5 a 3 né 5 a 3 lá e o Lyon vai vencendo por 4 a 1 aqui o time da DC Volkswagen Clube né mostrar o Franquinho ali o Franquinho que esse ano assumiu a responsabilidade de dirigir o time da DC Volkswagen fez ali o que pôde né não fez um bom trabalho mas acabou sendo eliminado aí no final aí da competição que o time do Juventus né acabou vencendo a Volkswagen lá aquele jogo que pirou a Volkswagen Clube né lá no Parque Panema né 43 quase 44 aqui do segundo tempo 4 a 1 para o Lyon o Lyon vai fechando aqui com uma goleada na Volkswagen Clube né no último jogo da primeira fase aqui ó do Campeonato Amador de Taubaté né continua 5 a 3 lá para o Independência né o Independência vai classificando né e está montada aí a fase final do Amador de Taubaté o Quadrangular sabe que estão montadas aí conforme eu falei várias vezes vale a pena o Lyon para fazer o quinto gol ali ó é mas o Bandeirinha anulou aqui o André e a Bandeira aqui é parece que acabou é o jogo terminou lá no São João né o Independência acabou classificando mesmo 5 a 3 ó o Independência está nas finais né Independência completa aí o quarto clube aí a classificar para as finais da semana que vem né e o árbitro encerra o jogo aqui viu aos 44 minutos aqui ó final do jogo na ADC Volkswagen Lyon 4 é 4 pro Lyon o Lyon marcou o Maikinho marcou o primeiro gol o segundo gol a Volkswagen marcou o David né aí o Adriano fez 1, 2 e 3 né 3 gols do Adriano aqui ó então encerramos aqui da Volkswagen Clube Lyon 1, 2, 3, 4 Volkswagen Clube 1 o Livro Brasil .com do BR a nova sensação da mídia